Tantas lágrimas Minerva, Minerva, nas asas da águia guerreira 100 anos de glória, que fez florescer uma dureia Sonhando, cantando, porque lá você ensinou Hoje o samba comemora, só quero o seu amor Minerva, Minerva, nas asas da águia guerreira 100 anos de glória, que fez florescer uma dureia Sonhando, cantando, porque lá você ensinou Hoje o samba comemora, só quero o seu amor Sonhei com Caetano e Rufino Com o mundo azul e branco lindo Missão de vida nos conduz O mar, e o céu se torna quando o vento vem A emoção, a viagem, vai além Os padroeiros, uma luz E a simplicidade, nasce o conjunto Carnavales, Rosvaldo Cruz E no samba cheguei, fiz o povo cantar Eu já vi você se arrepiar O verdadeiro amor, ninguém consegue explicar É pra eternizar E no samba cheguei, fiz o povo cantar Eu já vi você se arrepiar O verdadeiro amor, ninguém consegue explicar É pra eternizar Clareia, oh, clareia Em cada estrela uma história pra contar Vai meu pavilhão Bailando pelas nuvens da imensidão No azul do infinito Eu sou o mesmo professor No verso do cantador Doce sentimento O que afaga o coração Minha velha guarda Poesia, inspiração O tempo pode até parar Mas vou estar contigo a qualquer hora Te amo Nos acordes da viola Numa estrada dessa vida Minha portela querida Minha velha guarda 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 Que leva nas asas da águia guerreira Sonhando de glória Que fez florescer madureira Sonhando, cantando, porque Eu te disse, eu te disse, hoje o seu vacuo A memória, só quero seu amor Sonhei, sonhei Com Caetano e Rufinho Com o mundo azul e preto lindo Com o céu de vida nos fundos O mar E o céu se torna enquanto o vento tem A emoção, viagem para a união Os padroeiros, uma luz E a simplicidade Nasce um conjunto Carnavales nos passos todos E no samba cheguei Fiz o povo cantar Eu já vi você se arrepiar O verdadeiro amor O verdadeiro amor Ninguém consegue explicar Que é pra eternizar E no samba cheguei Fiz o povo cantar Eu já vi você se arrepiar 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 do canto do mar, doce sentimento que evaga o coração, minha velha moça, poesia, inspiração, o tempo pode até parar, mas vamos estar contigo a qualquer hora, de eu, nos acordes da viola, numa estrada dessa vida, minha portela querida, me leva, me leva, nas asas da águia de veia, sonheiros de glória, que percureceu a dureia, sonhando, cantando, portela você ensinou, hoje o samba comemora, só quero seu amor, me leva, me leva, me leva, nas asas da águia de veia, sonheiros de glória, que percureceu a dureia, sonhando, cantando, cantando, portela você ensinou, hoje o samba comemora, só quero seu amor, me leva, me leva, me leva, nas asas da águia de veia, sonheiros de glória, que percureceu a dureia, sonhando, cantando, cantando, portela você ensinou, hoje o samba comemora, só quero seu amor, hoje o samba, portela, 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 tem que respeitar esse pavilhão, se cura ainda, caramba! A CIDADE NO BRASIL